Olá, meus amores, bem-vindo à semana 21 da nossa aula de português, da nossa aula 21. Vamos falar sobre a pintura da artista brasileira, Tarsila do Amaral, a Feira 2. E também vamos falar sobre cartaz. Nós estamos falando sobre as aulas de publicidade, o cartaz tem um valor invocativo muito grande com o público. E aí ele induz o público a comprar algo, a comer algo. Então, nós estamos falando sobre publicidade. E aí, onde entra a nossa pintora querida brasileira, Tarsila do Amaral. Olha aí, a Feira. Amaral, Tarsila, a Feira 2. É uma pintura de 1925, pintura a óleo sobre tela. Ela tem um tamanho de 46 centímetros por 55. O que é que você vê nesse quadro? Você olha assim, o que é que você vê? Eu vejo várias coisas. Entre elas, tem como se fosse uma comunidade ali, várias casas. Mas bem na frente nós temos o quê? Um coqueiro, nós temos bananeira, nós temos animais, frutas, flores, temos mamão, goiaba, diversos tipos, diversidades de frutas. Isso, ela está falando sobre a feira. Você já foi numa feira? Você nunca foi numa feira? Você não sabe o que está perdendo. É muito interessante lá. E aí, é isso que Tarsila do Amaral fez. Ela gostava de visitar locais bem brasileiros mesmo, bem simples, da vida simples. Ela gostava da vida simples das pessoas. E aí, o que ela fazia? Ela ia a esses lugares e lá, ela colhia essas imagens e colocava nas suas telas. Então, ela fez esse quadro vendo o dia a dia das pessoas. E para que mais natural do que o dia a dia das pessoas, do que uma feira, né? Tem aquelas pessoas todas lá, participando da feira, vendo aquilo dali. E o que é que tem na feira para vender? Na feira tem diversas coisas. Se você nunca foi numa feira, então você está perdendo a oportunidade de conhecer a diversidade brasileira numa feira. Porque a feira tem desde o carrinho com pastel, a banquinha com pastel, até a banca com flores, que é a coisa mais linda. Eu já fui numa feira que eu achei a coisa mais linda, foi aquela quantidade de flores e rosas de várias cores, de várias diversidades e tamanhos. E frutas, frutas diferentes. Quando a gente vai numa feira, eles lá têm o hábito de quê? De dar para a gente provar. Então, você prova de diversas frutas deliciosas. Que é uma delícia mesmo participar da feira, que você vai visitando, você vai conhecendo os diversos lugares que tem, a grande variedade. Aí tem um gritando a laranja, outro grita a banana, outro grita a melancia. E aí você fica quase pronto com aquela diversidade. Mas tem pessoas também vendendo o quê? Toalhas, toalhas bordadas, almofadas, brinquedos, bonecos, carros. É uma diversidade enorme que tem na feira. E Tarsila Damaral achou aquele ambiente muito interessante e por isso colocou no seu quadro a feira. Então, eu espero que você goste da imagem, porque ela retrata a realidade do público. Você está vendo aí que tem o quê? Animais, tem a galinha, tem o coelho, tem as frutas, como o caju. Você já comeu caju? O caju é uma fruta muito boa, uma fruta típica aqui do Ceará. O caju, a castanha. A castanha é uma delícia, que a fruta mesmo é a castanha. Então, eu espero que você vá um dia na feira e conheça. Feira é uma obra repleta de cores e formas e serve como mostruário visual das riquezas do Brasil. Frutas tropicais, como bananas, mamões, manga, abacaxis, carambolas, palmito, cajus, goiabas, são expostas assim, com uma vegetação abundante e aproximadamente com espaços comerciais e construções humanas. Então, ela fez essa obra, ela mostrando a sua diversidade, as riquezas que tem no Brasil. Então, a Tarceira da Mara, ela tinha um grande amor pelo Brasil. É tanto que todas as obras dela, se você for atrás, você vai ver que é voltada pela natureza, principalmente do Nordeste, que ela gostava muito de vir ao Nordeste e ver e retratar as imagens. E a feira foi uma das coisas que eu acho que ela achou mais interessante, porque na feira você vê a grande diversidade. Lá você vê frutas, você vê animais, você vê flores, você vê peixe, as bancas de peixe, a banca onde tem as pessoas mostrando os animais, a galinha, os bichos vivos para vender. Então, aquilo dali é a grande diversidade. Você vai mostrar, ela mostra a feira, aquela quantidade de gente, aquelas coisas expostas e em torno dela, ali perto, está o quê? As casas, os comércios, tudo numa conexão só. É um quadro muito bonito. Que elementos você consegue identificar nessa obra? Lembra que a gente acabou de falar que nessa obra a gente identifica algumas coisas? Lá eu vi o quê? As construções, casas comerciais, aí a gente vê as frutas, legumes, vê animais. Então, tem bastante coisas nessa obra. Além das cores que ela usou, que ela usou bem cores coloridas, bem chamativas, que é para chamar bastante a atenção. Qual o título da obra? O título dessa obra é a Feira 2, de Tassila do Amaral. Que frutas foram representadas nessa pintura? A gente viu caju, carambola, mamã, manga, banana, melancia. São tudo frutas tropicais que a gente costuma ver no dia a dia. Vamos falar sobre cartaz? Cartaz para campanha. Eu acho que você já viu vários cartazes de campanha no seu dia a dia. Hoje, nós estamos no lançamento da campanha da vacinação. Aí tem o cartaz. Você chega no posto e você vê lá. Campanha de vacinação contra as doenças. Sarampo, poliomielite. E aí tem lá o cartaz, no posto de saúde, falando que é de vacinação, que as mamães têm que levar os seus bebês para vacinar os seus filhos. Então, ali é um cartaz. E aqui temos um cartaz. Para crescer forte, você precisa comer um pouco de tudo. Então, você não precisa comer muito e ficar passando mal de barriga cheia para dizer que você comeu bem. Para você crescer forte, você precisa se alimentar direitinho. Então, você precisa comer o quê? Frango. Você precisa comer peixe. Você precisa comer legumes. Você precisa comer verduras. Você precisa comer frutas. Aí você precisa comer pão. Aí queijo. Ovos. Arroz. Né? Tudo isso é necessário para que você tenha o quê? Uma boa alimentação. Então, você precisa comer de tudo um pouco. Nesse cartaz, ele está falando disso. Que você precisa se alimentar direitinho. Você acordou de manhãzinha, você toma o seu café com leite. Se você gosta. Eu gosto do meu café puro, mas tem gente que gosta de café com leite. Você come o seu pãozinho com a manteiguinha. Não é muito, mas um pouquinho. Ou então você come o seu pãozinho com ovo. Ou você come o seu sanduíche. Tem gente que gosta de sanduíche natural. Ou então sua tapioquinha com café. E aí é uma grande variação. Mas é necessário que você coma de tudo um pouco. Na hora do seu almoço, você vai comer o arroz, o feijão, a carne, a sua saladinha, o tomate, a alface, a cenourinha, a beterraba. Então, é necessário que você tenha uma boa alimentação. Você come frutas, a banana, que é muito rica em vitaminas. Todas as frutas, elas têm bastante nutrientes, têm vitaminas. E é que é necessário a sua vida. O leite, ele faz bem aos seus ossinhos, que você está crescendo. Então, é necessário que você beba leite. É necessário que você coma queijo, que você coma ovos. Então, tudo você tem que comer um pouquinho. Ai, tia, eu não gosto de comer cenoura. Tudo bem, você não gosta de comer cenoura. Mas você pode substituir por outro legume que você gosta de comer. Você pode comer a beterraba. E aí, por aí, vai. Tem criança que gosta de comer tantinho de verdura, gente. Eu acho lindo. Quando eu vejo uma criança se alimentando direitinho. Eu acho o top. Porque a gente tem que comer direitinho. Sabe, eu também fui uma criança um pouquinho trabalhosa pra mamãe. E eu tinha muita dificuldade de comer as coisas. Eu acho que foi por isso até que eu nem cresci, gente. Que eu comia muito ruim mesmo. Só depois que eu fiquei na fase adulta que eu fui aprender a comer, me alimentar. Eu tirei o açúcar, que o açúcar faz muito mal a gente. A gente pode comer as coisas, mas ser um pouquinho regrado. O sal, o excesso de sal também faz muito mal. Eu vejo no dia a dia, vocês comendo muito xilito, muito produto industrializado. Vão comer esse produto natural na hora do lanche, trazer uma fruta. Pois é. Os alimentos fazem o seu corpo funcionar e dão energia. Para você brincar, correr e estudar. Então, essa campanha publicitária que está sendo feita, está falando sobre o que? Sobre a alimentação. E quem foi que ele usou? Que ele utilizou, hein? Nessa campanha aí, para chamar a atenção. Quem é essa pessoinha que gosta de comer? Você conhece ela? Qual é o tema da campanha? Você lembra do tema da campanha? Comer bem, né? Comer de tudo um pouco. Se você come de tudo um pouco, faz bem, né? Sua saúde ajuda a crescer. Você conhece a personagem que aparece no cartaz? Por que ela foi escolhida? Você conhece esse personagem? Conhece, né? É a Magali. Por que você acha que a Magali foi escolhida? Porque a Magali gosta de comer. Gente, a Magali ama comer. E ela come de tudo. A Magali come de tudo. Melancia, pepino, cenoura, tomate. Come tudo o que ela vê pela frente. Gente, foi comida. A Magali está comendo. Ela não dispensa nada. Por isso que ela foi escolhida por esse cartaz. Porque todo mundo sabe que a Magali ama comer. O que quer dizer comer um pouco de tudo? Quando a gente fala assim, comer um pouco de tudo. Porque você vai comer um pouquinho de cada coisa. Você não vai encher o seu prato com arroz e feijão. Ficar nessa altura que você nem... Só vê só a serra. Não. Você vai comer a carne, um pouquinho de carne, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de salada. Então você vai comer um pouco de tudo. Nos seus lanches você pode trocar um pedaço de bolo para uma banana, uma maçã. Você vai variando a sua alimentação. Vai tornando ela rica. Você consome os alimentos representados nos cartazes? Quais? Você come algum desses alimentos que estão ali? Eu como bastante. Do cartaz que eu vi, eu vi uma grande variação. Eu como de tudo um pouco dali. Não sou de comer muito. E aí eu como um pouquinho de cada coisa. Você conhece outros alimentos saudáveis? Quais? Ali eu não vi cenoura, não vi abobrinha. Mas são alimentos saudáveis. A cenoura, beterraba. São todos alimentos saudáveis que você pode colocar no seu dia a dia. Não é obrigado você comer todo dia. Mas é bom. São ricos em vitaminas. Olha aqui outro cartaz. Vacinar é proteger. Aí tem a cruzinha e tem SUS. que é o centro, né? É o Sistema Único de Saúde. É o Sistema Único de Saúde. E ele faz o quê? Ele cuida da nossa saúde. A saúde do Brasil inteiro, né? Então, é um sistema. E aí, é a campanha, né? Tem esse escudo e vacinar é proteger. Por que ele está usando esse escudo? Esse escudo aí está demonstrando o quê? A proteção que ele tem. E a proteção que a gente tem é o quê? Contra as doenças? A vacina. Você viu que nesse período da pandemia, o pessoal está tudo estudando, procurando a vacina para acabar com essa abençoada dessa doença, desse Covid, né? Que apareceu. Então, quando a gente toma a vacina, a gente está protegido contra as doenças. Olha aí. Vocês já viram essa imagem de onde? Eu já vi num posto de saúde, que lá tem as campanhas de vacinação. E ela aparece muito, o Zé Gotinha. O que será que esse personagem está fazendo? Esse personagem do cartaz, ele está lembrando a você que é a época da campanha de vacinação. Por que será que há um escudo junto a esse personagem? Eu já falei, né? Que aquele escudo ali é como se fosse a proteção, né? Ele está mostrando que vacinar, se você se vacinar, você está se protegendo. Você está com um escudo, você está protegido. O que está escrito no escudo? Estava lá, vacinar. Qual a relação desse texto com o escudo? Vocês sabem o que quer dizer? Vocês sabem disso? Qual é a relação que tem do escudo com vacinar? E eu acabei de explicar, né? Que é o escudo, ele serve de proteção. Você já viram aqueles guerreiros, né? Do tempo medieval, que eles usavam os escudos para se proteger, né? Quando o pessoal tacava a lança, a espada, eles usavam o escudo para se protegendo. Assim, o escudo é mostrando para a gente que quando você usa a vacina, a doença chega e aí ela bate e volta. Porque ele não chega até a gente, porque a gente está protegido, está com aquele escudo. Ele tem uma cruz e uma sigla no seu peito. Vocês já viram essa imagem em algum lugar? Eu não sei se vocês já viram, mas eu vi que é uma cruz e tem o símbolo do SOS, né? Você sabe o que significa a cruz? O que significa da sigla? A sigla significa Sistema Único de Saúde. Ou seja, é um sistema para o Brasil inteiro. No Brasil inteiro é utilizado esse sistema. Que aí todas as pessoas são cadastradas nesse sistema. E lá você pode morar aqui no Ceará e você viaja para o Rio de Janeiro, para qualquer outro estado. E você mostra aquele seu cartãozinho do SUS e você é atendido nos hospitais lá do mesmo jeito, porque o seu cadastro é único, é no país inteiro. Então, é um sistema único de saúde. O que será que a pessoa desenhou esse personagem e quis dizer para as pessoas? Ali ela está lembrando você que é campanha da vacinação. Você sabe como é o nome daquele personagem? Eu acho que alguns de vocês não sabem. Então, é o Zé Gotinha. Ele foi usado nas campanhas e ele é tipo um menininho que aí todo mundo gosta, toda criança. Eu não sei se vocês alguma vez foram para uma campanha de vacina e ele estava lá, né? Então, quase toda abertura de campanha de vacinação tem o Zé Gotinha. Está lá a pessoa vestida com aquele personagem. E ele representa a campanha de vacinação. Vacine-se contra o sarampo. Então, nós estamos de novo na campanha vacinando contra o sarampo. O sarampo é uma doença muito ruim. Ele deixa sequelas. Tem gente que fica cego. Tem gente que fica... Chega até morrer. Causa muitas mortes. É uma das que causam muita morte em determinado período. Muitas crianças morreram. Então, é necessário que, se você não tomou a sua vacina, pergunte à mamãe se você já tomou a vacina do sarampo. Porque está acontecendo uma grande campanha no Brasil. Porque, pelo que indica os índices, ela retornou de novo. Então, é necessário que você se vacine. Se você não tomou a vacina, é importante que você tome. Eu, quando era criança, minha mãe teve muito cuidado comigo, graças a Deus. E ela me deu todas as vacinas, todas as campanhas e eu participei. Então, é muito importante que você participe. Eu também levei meus filhos e todos eles tomaram as vacinas que faziam parte da campanha que era necessária. O que está escrito nessa frase? Alguém poderia ler para todos? Por exemplo, era a campanha do sarampo contra o sarampo. Vocês sabem o que é sarampo? Eu expliquei para vocês que é uma doença, que ela causa várias sequelas. Dentre elas, a pior é a morte. Será que ela tem relação com o desenho mostrado anterior? Por que vocês acham isso? Tem? Lembra que ela é uma campanha de vacinação? Pois é. Então, tem relação. A doença, nós chamamos primeiro o cartaz falando sobre a campanha da vacina e logo em seguida nós chamamos o cartaz falando sobre a doença, que é o sarampo. Qual o significado da frase? Como você chegou a essa conclusão? Então, você lembra que a gente falou sobre a importância da vacinação, né? Então, é necessário que você fique a par disso, que você tenha conhecimento. Onde que a gente pode encontrar essa frase? A gente pode encontrar esses cartazes onde? Lembra que eu falei dos postos de saúde? Pois é. Então, você tem que ver se no seu posto, onde você mora pertinho da sua casa, estão aplicando essa vacina. Se estão aplicando a vacina, é bom que você tome, que você tenha cuidado de manter a sua vacina em dia, seu cartaz. higienize suas mãos. Gente, nunca vimos um período tão necessário como esse cartaz. Onde a gente ia, tinha esse cartaz. Higienize sua mão. E aí, você anda com máscara e álcool gel e você tem que passar o tempo todo nas suas mãozinhas. Cada coisa que você pegava, cada coisa que você utilizava, tinha que cuidar. Então, foi um cartaz que fez parte da gente nesse período, dessa pandemia, foi esses cartaz. Aí, ele está mostrando a mãozinha cheia de sujeirinha, de bactérias, de vírus. Então, foi uma campanha muito grande em torno desse Covid, que foi a doença que tem preocupado tanto. E os cartazes foram muito cartaz. E aí, vamos falar também sobre a diabetes, sobre as doenças. Então, a campanha da saúde, na área de saúde, ele fez muito, muito, muita propaganda em cima disso aí para reforçar que a diabetes também não é só da em adulto, não. Dá em criança também. E aqui, eu vou deixar um videozinho curto para vocês verem falando sobre o cartaz. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Aline. E na nossa aula de hoje, nós conheceremos um pouco mais sobre o gênero cartaz. O cartaz serve para divulgar a informação ou convencer alguém. Os cartazes trazem letras grandes para que facilmente sejam visualizadas. Além disso, traz imagens que facilitam a identificação da informação. Vamos observar aqui esse primeiro cartaz. Você pode encontrá-lo colado em paredes na rua mesmo, onde tem a grande circulação de pessoas. Aqui, nós vemos em letras bem grandes e destacadas a palavra dengue. Depois, tem um grande inimigo dentro de sua casa. Ao lado, nós conseguimos ver uma imagem do mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti. O que indica que esse cartaz vai trazer informações sobre essa doença. Abaixo, nós conseguimos ver os locais onde esse mosquito se desenvolve. Então, fala também dos cuidados que nós devemos ter para que isso não aconteça dentro da nossa casa. Cuidados com a caixa d'água, com a calha, telhado e outros locais onde esse mosquito pode também estar. No final, tem um local onde foi feito esse cartaz, que foi Santa Maria. E aí, nós entendemos que ele é destinado às pessoas que moram lá. Olá, criança. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que é a utilização do cartaz. O cartaz é uma campanha, e aí ele está falando sobre o quê? Diversas coisas. Ele tem um assunto. No nosso livro didático, o cartaz está sendo falado sobre alimentação, o que é necessário para ter uma boa alimentação. Então, isso aí é uma divulgação. Ele está querendo que o quê? O cartaz, ele induz a pessoa a pensar e a refletir sobre a sua alimentação do seu dia a dia. E aí, ele vem sempre com letras grandes, que é para chamar a atenção, bem colorido, com imagens, mostrando, como no primeiro cartaz que nós vimos, que tinha os alimentos, e tinha quem também, chamando a atenção, um personagem muito famoso, que era Magali. Então, eu espero que você tenha entendido sobre a publicidade, sobre o cartaz, a nossa aula de hoje, uma aula muito boa, muito interessante. Não deixe de participar das nossas aulas ao vivo, de assistir as videoaulas, de participar das nossas aulas. Então, eu espero que você tenha gostado e se cuide, e cuide da sua saúde, ok? Um beijo! um beijo! E se você, Obrigado.